Olha aqui, o tio se orgulha aqui, neste programa, de falar coisas que depois se cumprem, né? Bola de cristal não lógica, né? Lembra quando há quatro meses o Paulo Guedes veio com uma ideia genial, que era dar três parcelas de 200 reais para cada brasileiro para enfrentar a crise, Fábio Kubo? Sim, claro. Ele falou assim, ih, Fábio Guedes, coitado, está tão distante de tudo, né? Lembra quando ele veio também com uma outra ideia genial, que ele falou assim, ah, as pessoas vão ficar afastadas em casa, sem trabalho e sem salário também. Lembra disso? Então, também não deu. E aí quando decidiram as três parcelas de 600, aí o tio Rei falou o quê aqui? É uma pena que não vai dar para pegar o programa aqui agora, mas poderia pegar e dizer assim, obviamente isso vai ser prorrogado. E eu vou fazer uma outra previsão, vai ser prorrogado de novo. Está tendo uma prorrogação agora, vai ser prorrogado de novo. Até porque o Jair decidiu mudar o rumo da prosa. O Jair agora decidiu experimentar seu lado democrata. Ele está querendo ver como é que é esse negócio. Ver se funciona. Esse negócio aí de não ficar dando murro na mesa e ofendendo as pessoas. Será que funciona? Vamos lá. Reinaldo, o presidente portanto Jair Bolsonaro anunciou hoje o pagamento de mais duas parcelas de 600 reais do auxílio emergencial, mais duas parcelas por enquanto. O próprio presidente chegou a sugerir mais três parcelas, nos valores de 500, 400 e 300 reais. Mas a ideia de duas e 600 ganhou força tem o apoio do Congresso. Bolsonaro disse algumas vezes que seria impossível manter o valor de 600 reais. Esse anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto. No discurso, Bolsonaro adotou um tom conciliador, mais uma vez elogiou os deputados e também os senadores. O impacto nas contas públicas até agora com o benefício está estimado em cerca de 150 bilhões de reais. Com a prorrogação, o gasto subirá mais 100 bilhões. Fábio Suba, o que você está achando desse meu lado aí? Esse negócio aí, democrático aí? Tá bom, né? Tá bom? Tá gostando aí, Fábio? Tá bom. Tá, vou chamar você para vir tomar um café aqui comigo. Mais conciliador. Vou chamar você aqui para vir comer um pão com leite moça. Para a gente combinar aí umas coisas aí. Agora virou fofo. Tchutchuca da democracia. Não, prefiro, claro. Mas é a velha história do Guimarães Rosa, né? Sapo pula por necessidade e não é por boniteza. Não é isso? O sapo fala, ah, agora darei um pulo, como um bailarino. Não, o sapo pula porque a condição do sapo é pular e é uma necessidade dele. E o Bolsonaro percebeu, obviamente, depois de Fabrício Queiroz, que ou mudava o tom ou ia para o abismo. E isto não quer dizer que ele esteja livre disso. Nós vamos falar daqui a pouco. E eu também, eu resolvi, o Bob Sturruia, resolveu tomar o Bolsa Família de mim, pô. É, presidente. Agora não tinha o que fazer. Deram outro nome só. Eles falavam que era tudo esmola que eu dava. Agora não. Agora vamos pegar o Bolsa Família que eu criei. Quer dizer, não fui eu bem que criei, foi o Fernando Henrique. Eu também tomei do Fernando Henrique. Esse negócio vai ser assim, um toma do outro. Eu tomei do Fernando Henrique, que era um monte de programa que tinha, social. Eu juntei tudo no Bolsa Família. Que isso é verdade também. Tinha Vale Gás, Vale Escola, Vale Leite, Vale não sei o quê. Eu juntei tudo e chamei Bolsa Família. O Fernando Henrique atendia 5 milhão de famílias. Aliás, eu era contra isso. Eu falava que isso era tudo esmola para pobre. Que pobre tinha que plantar uma caixeira. Eu tenho um discurso desse junto com o Ciro. Viu, o Bob? Mas aí eu peguei e juntei tudo. Um ano depois eu peguei aquele negócio de fome zero, aposentei e fiz o Bolsa Família. E dobei o atendimento. De 5 milhão para 10 milhão. Foi eu que fiz. Agora, viu o Bolsonaro? Tenta isso, tenta aquilo. Liberalização. Paulo Guedes. Irregulamento a mercado. Vamos fazer. E vamos lá, esse Bolsa Família, tudo esmola. Agora, caíram de boca no Bolsa Família. No meu Bolsa Família. Só que mudaram o nome. Né? Vai, Bob, por aí. É isso, presidente. Além do pagamento do auxílio emergencial, o governo estuda agora adotar outras medidas para melhorar a própria imagem e para ganhar um pouco de popularidade, principalmente junto aos mais pobres. Segundo informa uma reportagem do jornal O Globo, a iniciativa será formada por dois pilares. O primeiro é o lançamento desse programa, o Renda Brasil, que vai juntar o Bolsa Família com a bônus salarial e o seguro defeso. É um nome diferente para o Bolsa Família, como você disse há pouco. O segundo pilar, presidente, é a ideia do governo, de que o presidente precisa passar o segundo semestre viajando pelo Brasil, com agendas públicas e o lançamento de obras. Para essa série de inaugurações, os ministros Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional e Tereza Cristina, da Agricultura, já estão preparando itinerários de entregas para o presidente. O ministro Tarcísio, por exemplo, pretende anunciar na próxima quinta-feira o calendário com mais de 30 obras a serem inauguradas até o fim do ano. Serão entregues trechos concluídos de rodovias, novos viadutos, pavimentação de estradas, restauração e pontes. Aqui, prestem atenção aqui em mim. Se você for olhar a pesquisa Datafolha, o Bolsonaro continua com apoio de em torno de um terço da população. Mas mudou, importante isso, mudou a composição deste apoio. Ele perdeu apoio entre os setores mais escolarizados, que, impressionantemente, ele tinha. Eu me questiono qual é a formação que essas universidades estão dando, mas enfim. E dos mais endinheirados, ele perdeu apoio e ganhou algum apoio entre os mais pobres. De sorte que o que ele perdeu num, ele ganhou no outro e continua ali em torno de um terço. E ganhou em razão do quê? Deste auxílio emergencial. Porque, ainda que milhões não tenham recebido, porque o governo é muito atrapalhado, o fato é que milhões também receberam. Mais milhões receberam do que não receberam, obviamente. E ele percebeu que isso tem um potencial que, melhor do que ficar tentando dar golpe, é tentar navegar nesse negócio aí. Né? Se fosse eu, ou Bob Furuia, eu fazia a moto ressuscitar com esses 600 na mão. E esse tonto do Bolsonaro ficar pregando golpe. É, percebeu. Alguém fez... Fizeram cair a ficha. Porque o que impedia, o que impede o Bolsonaro é aquela extrema direita, que combina com ele, porque ele é aquilo. Ele é aquilo. No fundo, o Bolsonaro acha que receber 600 é coisa de gente que quer esmola. Ele também acha. Mas ele percebeu que isso é virtuoso do ponto de vista político. E que é melhor posar inaugurando obra. No que o governo precisa de gestão? Porque o Paulo Guedes sai por aí dizendo Ah, o governo já investiu 600 bilhões. Isso daí é tudo conta fantasia. Porque ele coloca, por exemplo, o que tem disponível para empréstimo como se fosse dinheiro investido do governo. Ele transforma o investimento do governo na crise aquilo que é liquidez de banco. Que é outra coisa. Não tem 600 milhões. E no que depende do governo liberar dinheiro para valer para a empresa, por enquanto é um lixo. O governo é muito ruim. O governo é muito fraco. Esse auxílio direto está chegando. Mas e o auxílio para as empresas? Este sim que é fundamental para manter emprego. Será que este chega? Não, este não chega. Porque aí requer qualidade de gestão. O que não tem neste governo. Quer ver? Vai lá. É, Reinaldo. Existe essa tentativa de mudar a imagem do governo e tal. Mas, nesse quesito, realmente ainda precisa melhorar. Um exemplo disso é o programa de ajuda às empresas na pandemia. Citar agora por você. Um levantamento feito pela TV Globo mostra que o chamado programa emergencial de suporte ao emprego tem desempenho, tem desempenho pífio. O governo anunciou 40 bilhões de reais em crédito para financiar a folha de pagamento das pequenas e médias empresas. Desse total, foi liberado pouco mais de um décimo. 4 bilhões e 110 milhões. Olha aqui, esse levantamento é o Jornal da Globo. Olha aqui, de 40 bilhões para a folha de pagamento, menos de um décimo liberado. Um pouco mais de um décimo. 4 bilhões e 110 milhões. Aí tem um troço, Fábio Cuba, que chama Pronamp. Que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Um, quanto era previsto enquanto liberado? Tem no papel um aporte de quase 16 bilhões de reais. Dessa quantia foram liberados efetivamente apenas 25 milhões. Ou seja, 0,16%. 0,16%. 0,16%. Aí sim, para as pequenas e médias empresas. E tem também o programa para o capital de giro da Caixa Econômica Federal. Um, Fábio Cuba, quanto, quanto? Disponibilizaria, em tese, 7 bilhões e meio de reais. Até agora, 1 bilhão e meio foram liberados. E só um programa do BNDES, que tinha 5 bilhões, liberou 4,77 bilhões, quase tudo. Fora isso, não existe gestão. Não existe gestão. O dinheiro não chega. Os juros são muito altos, a burocracia é enorme. E os bancos não estão correspondendo à demanda do governo. Aí, a demanda do governo, a expectativa do governo e a demanda da população. Aí, ou o governo entra para valer, ou não acontece nada. E esse governo, eu já disse, ele não sabe atender, ele não sabe fazer esse tipo de atendimento. Não estava preparado para isso. Então, ou 600 reais, olha aí, mais dois meses. Claro, era previsto, era isso mesmo. O governo está navegando nessa história, Bolsonaro também. Agora, aquilo que é estrutural e que realmente ajudaria as empresas e evitaria desemprego, por enquanto, nada. O dinheiro não chega, o dinheiro não sai. Imagina, um programa para micro e pequena empresa, 0,16% do que estava previsto. De 16 bilhões, 25 milhões apenas. É uma brincadeira, uma piada. Aliás, vocês sabem que tem muita gente, até tem um cara aí, um publicitário próximo do Bolsonaro, comparando o Bolsonaro de agora com o Lula de 2005. O Lula de 2005 conseguiu vencer o mensalão, e se cacifou para a reeleição, e o Bolsonaro agora conseguiria também, com programas sociais, pagamento de não sei o que e tal. A realidade é muito distinta. Em 2005, a economia cresceu 2,3%. Tinha crescido mais de 4% no ano anterior. Agora, nós vamos ter uma recessão, no mínimo 6%, e o desemprego está em alta. Lá o desemprego estava em queda, em 2005. Ele tinha vindo de 12% em 2003, foi para 11% e pouco em 2004, e chegou a 9,8% em 2005. Nós estamos com desemprego em alta, e vamos ter recessão. Então, a situação é um pouco diferente. De qualquer forma, Bolsonaro decidiu cair no colo do povo, e isso é evidente.